A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o irmão ancião Isaías Francisco Morato por misericórdia de Deus Amados, eu quero hoje falar a respeito de um grande amigo Nosso irmão, amigo, posso dizer que ele é até um filho Irmão Danilo de Bojir Danilo de Mojir A sua vida toda teve dentro da congregação cristã no Brasil Me lembro desde a primeira vez que nos conhecemos Quem conhece ele sabe o grande trabalho que ele tem na obra de Deus Porém, o irmão Danilo de Mojir veio fazer comum comigo, fez comum no Estela Mares junto de nós Morou comigo na minha casa Com grande alegria que eu tenho de falar que ele é como se fosse um filho para mim Assim ele mudou para a região da Bahia Casou O Senhor preparou filhos E assim muito o Senhor o abençoou Ele entrou para trabalhar de jornalista Depois começou a divulgar algumas empresas Fazendo marketing E agora está fazendo um canal que eu vou deixar aqui para vocês Prega a palavra, faz palestras Ele tem o dom da palavra, o dom da dicção Aos inscritos do meu canal, peço que entrem lá Se inscrevam no canal dele Vou deixar aqui o link na descrição Para que vocês possam conhecer melhor A explanação do dom que está no nosso amado irmão Danilo Ele pediu que eu fizesse o vídeo falando Divulgando o seu trabalho Eu observei o vídeo, achei um conteúdo maravilhoso Uma palavra maravilhosa E quero trazer para vocês aí também este conteúdo Fica com o vídeo do Servo de Deus Irmão Danilo de Mojir Um beijo no coração Do seu irmão Isaías De Francisco Morato Que tanto te amo Deus abençoe Porque ele tinha apenas 12 anos de idade Ele era filho de Deus Mas preste atenção Na terra ele tinha pai e tinha mãe É por isso que ele nasceu no ventre de uma mulher Porque tudo se começa com uma Família Tudo se começa através de um Nascimento Vamos falar do aborto aqui daqui a pouquinho Tudo se começa através do Nascimento Tudo se começa através da Família E não existe nenhum sucesso lá fora Que substém o fracasso daqui de dentro Daqui de dentro de sua casa De sua família Não existe nenhum valor lá na rua Não existe nenhum valor lá na rua Que pode pagar A degradação O cair O destruir O rebaixar O inexistir De uma família Nem um bem Nem um bem Pode substituir O valor De sua Família Repare que Jesus Nasce de uma família Mais tarde Mais tarde ele se tornaria O salvador do mundo E ele morreria em morte de cruz Em amor A humanidade Mas a sua família Ela nunca te deixou E nunca vai te deixar Aos pés da cruz O povo gritava Morre 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 Um dizia Tira ele da cruz Outro dizia Se tu és o Deus O filho do Deus vivo Desce daí Salva-te E a nós também Mas a mãe Os irmãos As irmãs A família de Jesus Olhava para Jesus E Jesus Olhava para a família E Jesus Olhando para a família Dizia Pai Perdoem esses Porque eles não sabem O que fazem A mãe de Jesus Chorava E dizia Por quê? Por quê? Por quê? Queridos